Então, isso é o que sua posição de dormir diz sobre a sua saúde. Nem toda posição de dormir é boa para você. Todo mundo dorme de maneira diferente. Há diversas posições na cama para dormir. Algumas pessoas gostam de dormir de lado no colchão de água. Outras preferem dormir de costas num colchão duro. Mas todos nós fazemos isso. Nós gastamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo. O que é muito. Mas qual é a melhor posição para dormir? Dormir é muito importante para o seu corpo e mente. De certa forma, você está se recuperando. E por isso que a privação do sono pode ter consequência negativa. Pode afetar sua memória, sua concentração, seu tempo de reação, sua determinação, suas emoções e seu bem-estar físico. Então, dormir é bom para você. Mas não apenas isso. Sua posição de dormir também pode ter uma influência positiva ou negativa em seu corpo. De barriga para cima. Podemos dividir os dorminhocos em aproximadamente três categorias. Sua posição de dormir pode ser muito boa ou muito ruim para certa parte do seu corpo. Você dorme de barriga para cima? Então, você está com sorte. Porque essa é a posição mais saudável para dormir. Dormir de barriga para cima é bom para a coluna. A única desvantagem é que piora o ronco. De lado. Você dorme de lado? Você definitivamente não é o único. Porque esta é a posição mais comum de dormir. Quando você dorme de lado, pode desenvolver dor nos braços e nas pernas. Porque esta é constantemente deitado de lado. Dormir para o lado direito também é desvantagioso para a sua digestão e azia. Uma vantagem é que dormir de lado melhora a circulação e diminui o ronco. No seu estômago. De bruço. Temos má notícia para as pessoas que dormem em seus estômagos. Esta posição é a mais insolubre. Você desenvolverá dor no pescoço. Já que sua cabeça estará completamente virada. É problema nas costas. Deste modo, diminui o ronco. Então, você tem essa vantagem. Obrigado por assistir este vídeo. Tchau. E até o próximo.